E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou de volta aqui para fazer com vocês a questão 144 da prova rosa do Enem 2018. Vamos lá? Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam quatro avaliações por semestre, com os pesos de 20%, sublinhei 10, 30 e o quê? 40, respectivamente. No final do semestre, precisa obter uma média nas quatro avaliações de, no mínimo, 60 pontos para serem aprovados. O estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas três primeiras. Ó, estou sentindo um cheirinho. Cheirinho de quê? Média ponderada. Mais uma média ponderada aí na prova, né? 46, 60, 50, respectivamente. Aí ele pergunta o mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado, que é o mínimo, né? Então, vamos quebrar essa questão aqui sem estresse. Essa daí também, galera, tem que acertar na prova. Isso a gente aprende muito, né? O que a gente vai fazer? A média ponderada, né? Vai fazer, vai multiplicar o número pelo peso e dividir pela soma dos pesos, que nesse caso é 100. Então, vai ser 46, vou botar aqui de azul, vai ficar 46 vezes 20, mais 60 vezes 10, mais 50 vezes 30, mais, aí tu não sabe, né? Vai ficar o x vezes 40, isso tudo divididos por 100, que é a soma, né? Tudo bem? Agora é só fazer essa conta. Vamos lá? 46 vezes 20, 2 vezes 6, 12, 920, ok? 60 vezes 10, 600, 50 vezes 30, 1.500, mais 40x, aí isso tem que dar 60, né? Esqueci de botar, tem que ser no mínimo 60. Quando você calcular essa média, tem que ser no mínimo 60. Então, como ele quer a nota mínima, você pode botar que é igual a 60. Show de bola? Porque você pode botar no mínimo 60, tem que ser maior ou igual a 60, tá certo? Só que ele quer a nota mínima, a nota mínima é quando o cara atingir 60, tudo bem? Aí, o que vai acontecer? Esse 100 aqui que está dividindo, ele vai para o outro lado o quê? Multiplicando, correto? Esse nosso 100 bonitinho que está dividindo vai multiplicando. Então, esse daqui vai ficar igual a 6.000. Show de bola? Agora é só fazer essa conta. Vamos lá? 1.500 mais 600, 2.100. 2.100, ó, faz a conta, não é feio não. Dá 3.020, mas faz. 2.100 mais 920, 2. 3.020. Então, vai ficar 3.020 mais x igual a 6.000. Daí, galera? Mais x não. Caramba, eu estou doido, hein? Olha aí o inimigo querendo agir, mas aqui ele não tem vez no MPP. 6.000. Show de bola? Então, vamos lá. 3.020 está somando, vai para lá, diminuindo. Então, fica 40x igual a 6.000 menos 3.020. Faz a conta aqui que não é feio. 6.000 menos 3.020. Zero. E vai ficar 9, 10, 8, 9, 2. 2, 980. Não é feio não, tá? Então, vai ficar 40x igual a 2.980, ok? Estamos juntos aí, hein, bichinhos? Fica 2.980 divididos por 40. Aqui, bichinho, ó. Corta o zero. 2.98 por 4. Vou te dar poderes. Bichinho, você vai sair um super-herói daqui. Que poder eu vou te dar? Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe para a resposta. O primeiro número. 2, 7, 7, 7, 8. Então, aqui só pode ser 2, 7 ou 8. Vai ser o 7. 7 vezes 4, 28, sobra 1. 18. Daí, eu posso eliminar a letra A e a letra E. Agora, o segundo número, galera, 18 por 4, vai ter que ser quem, gente? Só olhar para a resposta. Ou é 1, ou é 4, ou é 5. Vai ser quem? Vai ser 4. Opa! Nem preciso continuar a resposta. Por quê? Porque 74,5 marca o V na vitória, na C de... Arrebentei no Enem, né? Tá aí, então. Pegou? Como é que você faz, bicho? Pegou, bichinho? Não erra, não, bichinho. Tá legal? Show de bola? Então, dá o print aí, copia, simbora, né? Agora, simbora, eu vou parar aqui, bebe uma água e a gente volta para a questão 145. Valeu, gente. Estou te aguardando. Um beijo. Um beijo.